Música Durante o fulano agosto de setembro, o Departamento de Medicina Intensivo AXEU resiste a paciente rodo-nulores na rua, mas a convida. Seve o Departamento de Intensivo RGV, Vidal Jesus López Ateten e o fulano agosto de setembro, o Departamento de Medicina Intensivo Hospital Nacional atende paciente limanulo-resingualo. O número 1 é paciente rodo-nuloresing, mas a convida. Tamba paciente Sirenebe, Halo Tratamento Hospital Nacional, Baracliu, o Centro Saúde de Dili, mas a tratamento intensivo. O paciente Sirenebe vai ser durante o fulano agosto de setembro e o fulano agosto em total vai ser a multa 32 pacientes no mate, 12. não equivale a 37,5% no mate, 37,5%. O total é 32 pacientes. E setembro união, o total paciente de Nebeis é 26 pacientes, no paciente Sirenebe vai ser durante o fulano agosto de 10 pacientes, não equivale a 38,5 pacientes. A maioria dos pacientes eram de laranja e laranja. Vale o transferência de um porcento, que transferência de hospital e referência. Mas a maioria referência de um porcento, que era de laranja, ou vale o acidente, retante da linha, pois há uma intervenção cirúrgica, mas foi admitida. Agora, pacientes eram de laranja, pacientes eram de uma categoria trauma, que é uma cirúrgica, como sepítica, pacientes foram de uma cirúrgica. Não se chamam de paixão, mas a causa de que a paciente não tinha uma cirúrgica. A maioria dos pacientes eram de uma cirúrgica, que o paciente era de uma cirúrgica. O cirúrgica significa que as cirúrgicas são de uma cirúrgica, que provocam a morte. Por exemplo, atos são de uma cirúrgica. E desde a maioria dos anos 30 ou 70 anos, nós temos que relatar a matemática.